Para você ligado na Globo, os torcedores já estão animadíssimos. Foi falta. Um diálogo rápido, né? Acontece, acontece dentro do carro. Mas era para cartão, né? Olha a falta do jogo. Vai chegar a bola limpa. Parte para o campo de ataque. Salta nele. Abriu para o HCP. Bateu para frente. A bola está em jogo. E vem com perigo. E o impedimento foi marcado. Você viu lá atrás aquele rapaz que está com a toalha. Quando o Bandeira marca o impedimento a favor, recebe aplauso. Se for contra, já não é tão simpático assim. Vai fazer o lançamento buscando o campo de ataque. Que passe. Bateu para o gol. 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 E o que se espera dele, ele está conseguindo fazer, que são exatamente os gols, né? Eu falei do emocional e parece que o emocional também pesa. Não, pesa bastante. Está pesado emocionalmente. Eles têm uma fragilidade muito grande na defesa. Qualquer jogo... E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Um a zero no placar. Olha, já jogou esticada a bola para tentar o contra-ataque. Faz a bola esticada. Gol. Bateu. Bateu. Tomou dele. Corre atrás e consegue chegar. Ajeitou e encheu o pé. Para fora. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Skol Ultra. A cerveja oficial dos atletas não oficiais. Poderamos reunir notáveis artilheiros para explicar. Mas não tem explicação, né? Bateu no chão, ele botou o pé. Ela bate no lugar errado. Esses gols assim são os mais difíceis de fazer. Porque você não se joga com a sorte. Você estica o pé. Ele marca a falta. Arris da trave. Segurou. Perdeu a bola. Comete a falta. O juiz marcou a falta. Ele cartou o amarelo. O juiz, não. Ele não? Não. Arris comprovou. Vinha ladrão. E ele perdeu a bola. E agora tenta ser rápido no contra-ataque. Botou na frente. Botou bem na frente. Houve um desvio em escanteio. Boa bola e o chute de primeira. E agora o árbitro apita o fim do jogo.